Barack Obama defendeu com todas as forças seu plano para o setor da saúde nos Estados Unidos em um debate em New Hampshire. O encontro, que parecia um comício, foi mais uma tentativa de convencer os americanos das reformas do governo na área da saúde. Mas o público não foi tão receptivo. Não podemos arcar com isto, ponto. Mantenha o governo fora, estamos bem. A reforma proposta por Obama é garantir cobertura médica para 46 milhões de americanos que não têm plano de saúde e oferecer uma maior cobertura para milhões que são segurados, mas não o suficiente. Alguns dos aliados democratas do presidente no Congresso afirmam que as recentes críticas ao plano fazem parte de uma campanha para minar a reforma e atacar Obama. A proposta de mudança no setor causou uma reação negativa tanto entre a oposição como entre os americanos. Por essa razão, a Casa Branca lançou um site detalhando o plano de Obama, uma de suas principais promessas de campanha. A Casa Branca espera que senadores e congressistas voltem do recesso para votar a legislação antes do fim de 2009.